Olá amigos do canal porcas pregos e parafusos, neste vídeo vou mostrar para vocês a importância da doação na reciclagem, pois o que não serve mais para você pode ser de grande utilidade para outros. Recebi a doação deste ventilador de um amigo, um eletrodoméstico muito bonito, porém iria ao lixo, pois o motor já não funciona mais. Vou trazer este ventilador novamente à vida através da reciclagem. Vejam amigos, este outro ventilador já todo quebrado, soltando os pedaços, que encontrei em uma caçamba de entulho. Porém, o motor está em ótimas condições e é compatível com o motor do ventilador doado. Vamos simplesmente fazer a troca do motor, acompanhando a ligação elétrica em sua originalidade. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau. 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 Terminamos a recuperação deste ventilador que iria ao lixo a um custo zero. Vamos para o teste. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu joinha, ative o sininho para receber nossos novos vídeos. Muito obrigado.